Equação do primeiro grau com uma incógnita. Então, vamos lá. Antes de começar a resolver, só vamos relembrar, então, o que seria equação? Equação significa igualdade. E essa palavrinha incógnita? Incógnita significa valor desconhecido. Ou seja, é o valor que eu estou buscando ao resolver uma equação, ok? Veja aqui esse exemplo de uma equação. Então, o que eu vou ter numa equação? Eu vou ter sempre uma igualdade, certo? Eu vou ter o sinalzinho de igual, porque a equação significa igualdade. E na equação eu vou ter as incógnitas, que são quem? As letrinhas que aparecem na minha equação. Então, quem são essas letrinhas? Nada mais são do que um valor desconhecido que eu tenho que encontrar, ok? Então, toda equação é dividida em dois membros. Isso aqui é importante para a hora da resolução, ok? Então, o sinal de igual divide a minha equação no primeiro membro e no segundo membro. E aqui, tanto faz, o que vai ter? Pode ser pequeno, igual é essa, ou ter mais números, não importa. O importante é saber que eu tenho dois membros em uma equação. Tudo bem? Então, bem tranquilo aqui. Então, como que eu resolvo uma equação? Então, quando eu vou resolver uma equação, eu tenho um objetivo, eu tenho que pensar nisso. Então, qual que é o meu objetivo? É isolar a incógnita. Quem que é incógnita mesmo? É a letrinha lá da minha equação. Então, meu objetivo é deixar ela sozinha em um dos membros aqui. Então, esse é o meu objetivo que eu tenho que ter na cabeça. Tanto faz onde eu vou deixar ela sozinha. Se eu vou deixar ela no primeiro membro ou no segundo membro. A dica que eu dou é que você tente deixar ela no primeiro membro. Isso facilita os calcos, ok? Mas se eu deixar no segundo membro, o resultado será o mesmo, certo? E qual que é o procedimento para resolver? Eu vou manipulando a minha equação, ou seja, eu vou organizar ela para conseguir chegar nesse objetivo de isolar a incógnita. E para poder fazer essa manipulação, eu tenho que utilizar as operações inversas, certo? Sabendo que as nossas operações é de adição, que é a continha de mais, subtração, que é a continha de menos, a multiplicação, que é a continha de vezes e a divisão, que é a continha de dividir, ok? Elas são inversas entre si, a adição e a subtração. Então, a gente fala que a subtração é o inverso da adição e a adição é o inverso da subtração. E embaixo, a mesma coisa. A divisão é o inverso da multiplicação e a multiplicação é o inverso da divisão. Isso aqui é a essência para resolver uma equação, ok? Para dar início a resolução de equação, eu tenho que dominar isso aqui, que é bem simples, certo? Então, vamos para os exemplos para ficar mais claro os procedimentos, ok? Então, vamos aqui para o nosso primeiro exemplo. 2x menos 4 igual a 8. Então, lembra lá? O nosso objetivo é deixar essa incógnita sozinha. Eu tenho que lembrar o quê? Então, que eu tenho dois membros aqui, tá? Não preciso escrever, eu só vou escrever para relembrar, certo? Eu tenho aqui o primeiro membro, certo? E desse lado, eu tenho o segundo membro. Então, qual que é a regrinha? Nesse primeiro membro aqui, eu quero que fique só o que tem letra. Quem não tem letra, eu vou passar lá para o segundo membro, certo? Essa seria a regrinha. Então, como que eu faço isso? Vamos lá. O que a gente tem que lembrar sempre? Disso aqui, ó. Das nossas operações inversas, certo? Então, no primeiro membro, quem que vai ficar aqui? Só quem tem letra. Quem que tem letra aqui, ó? Esse 2x. Então, ele, eu vou deixar no primeiro membro. Ele já está no primeiro membro? Já. Então, eu não faço nada com ele. Eu apenas copio na linha de baixo. Certo? Tem mais alguém com letra para colocar aqui no primeiro membro? Não. Como já acabou que a gente tinha letra, era só o 2x, eu já coloco o sinal de igual. Agora, eu vou olhar. No segundo membro, vai ficar o 8, porque ele não tem letra, certo? Ó, pode ver. Ele já está no segundo membro, então eu não faço nada com ele. Só copio. Certo? Então, o único que está errado aqui é esse menos 4. Ele tem que sair do primeiro membro e passar para o segundo membro. Tem que, para poder fazer essa mudança, essa organização, eu tenho que seguir isso aqui. Então, menos 4. Ele é uma subtração. Quando eu troco ele de membro, ele muda para o inverso. Qual que é o inverso da subtração? É a adição. Então, como ele estava com menos desse lado da subtração, ele vai vir para o outro lado com o mais da adição. Então, ele vai ficar mais 4, ok? É isso que eu tenho que prestar atenção na resolução da minha equação. Na hora que eu faço, vai essa organização seguir esse esqueminha aqui, ó. Pronto, agora a gente faz essa continha de mais que apareceu. Então, esse 2x a gente copia por enquanto. Igual. 8 mais 4, 12. Eu fiquei com 2x igual a 12. Então, vamos lá. Lembra que meu objetivo é que esse x fique sozinho. Então, agora eu tenho que tirar esse 2 daqui. Aí, o que eu tenho que lembrar aqui, ó. Toda vez que eu tiver um número junto com uma letra, ele vai estar dessa maneira. Não vai aparecer. Mas você tem que lembrar que aqui no meio deles, ó, existe um pontinho de vezes escondido. Então, quando eu tenho 2x, na verdade, eu tenho 2 vezes x. Se eu tivesse lá 10x, está escrito o quê? 10 vezes x. Então, lembra sempre que eu tiver um número e uma letrinha junto. Entre eles, tem uma continha de vezes, certo? Então, vamos lá. Então, eu vou tirar esse 2 daqui agora. Então, no primeiro membro, eu quero que fique apenas o x. Então, aqui, ó. No primeiro membro, eu vou deixar só o x. Igual. No segundo membro, já está o 12. E eu vou tirar esse 2 daqui e vou passar ele para o segundo membro. Tem que lembrar que quando eu passo para o outro membro, inverte. Desse lado, o 2 está fazendo uma conta de vezes, multiplicação. Se eu passar ele para o outro lado, ele vai mudar para uma divisão, certo? Então, esse 2 que estava multiplicando o x, ele passa para o segundo membro, dividindo o 12. Lembra que fração é divisão, ó. Olha o sinalzinho lá. O sinalzinho de divisão nesse aqui, quer dizer que é o número em cima, dividido pelo número que está embaixo, certo? Então, o 12 já estava aqui. Então, o 2 que estava multiplicando, ele inverte para o outro lado. Ele vira uma divisão. Então, logo, eu tenho que o meu x é igual a 12 dividido por 2, 6. Encontramos o valor da nossa incógnita dessa equação aqui, ó. O meu x vale 6 aqui. Então, o número que está escondido atrás desse x aqui é o 6, ok? Vamos para mais um exemplo. Veja esse exemplo. 5x menos 3 é igual a 2x mais 9. Então, eu quero encontrar o valorzinho que está escondido aqui atrás desse x. E só dando uma dica aqui agora. Está vendo que como aqui é x e aqui é x, quer dizer que o mesmo número que está escondido aqui, ele está escondido aqui. Então, continua sendo a equação de uma incógnita, ok? Porque se fosse de duas incógnitas, eu teria que usar duas letras diferentes. Aí, já é outro assunto, tá? Para outra aula. Então, quando eu estou usando a mesma letrinha, quer dizer que é de uma incógnita apenas. Então, pode ser que apareça mais x aqui, não tem problema. Mas, como a letra é igual, quer dizer que o valor que está escondido aqui é o mesmo valor que está escondido aqui. Então, vamos lá. Primeiro passo, organizar a minha equação. Lembra? Primeiro membro, segundo membro. Então, nesse primeiro membro, eu quero só quem tem letra. Então, eu já vou olhar na minha equação onde que eu tenho letra, ó. Eu tenho aqui no 5x, eu tenho uma letrinha. E olhando o restante da equação, ó, eu tenho outra letrinha ali no 2x. Maravilha? Então, tudo isso aí que eu circulei, que são letras, tem que estar no primeiro membro. Então, o 5x já está no primeiro membro? Ele está. Então, ele eu copio do jeito que ele é. 5x, não mexo nada. Agora, o 2x está lá no segundo membro. Eu preciso passar ele aqui para o primeiro membro. Aí, o que eu tenho que fazer mesmo? Então, a gente tem que lembrar do nosso lembretinho aqui, né? Das operações inversas. Então, 2x, a próxima forma, não tem nenhum sinal aqui na frente dele. Quando o número não tem nenhum sinal na frente, quer dizer que ele é positivo, ou seja, ele é uma continha de mais. Então, aqui é mais 2x. Eu vou passar ele lá para o outro lado. O mais vai virar menos. Ele vai virar uma subtração. Vai ficar menos 2x, ok? Tem mais alguma letra? Não. Acabou a letra. Sinalzinho de igual. Maravilha. Aí, o 9 já está aqui no segundo membro. Ele é positivo. Então, eu já copio ele aqui, ó. Como é mais, eu não preciso colocar o sinalzinho na frente. Agora, esse menos 3, ó, está no primeiro membro. Ele tem que passar lá para o segundo membro. Menos 3, ele é uma subtração. Como eu vou trocar ele de membro, ele vai virar uma adição. Então, ele vira mais 3. Maravilha? Bem tranquilo, né? Agora, resolve as duas continhas que apareceu aqui, ó. 5x menos 2x, eu tenho 3x, ok? Isso aqui é igual 9 mais 3, eu tenho 12, certo? Agora, chegou aquele momento de deixar o x sozinho, certo? Lembrando, número e letra, 3x, eu tenho que lembrar que tem um pontinho escondido ali. Maravilha. Então, eu vou ficar com x igual a 12. O 3 que está multiplicando, ele vai passar para o outro lado, dividindo. Então, ele vem aqui para baixo, dividido. Então, temos que x é igual a 12 dividido por 3, 4. Ou seja, o valor desconhecido que eu estava procurando aqui, ele vale 4, ok? Maravilha. Vamos para mais um exemplo. Próximo exemplo. Temos uma equaçãozinha um pouco maior aqui, certo? Mas, mesmo esqueminha da outra, o sinalzinho de igual está aqui. Eu tenho meu primeiro membro desse lado, o segundo membro aqui. A diferença dessa é que apareceu alguns parênteses, lembra? Lembra pela regrinha da expressão? Sempre tem que resolver o que está no parênteses primeiro, tá? Aqui eu tenho um probleminha, ó. x menos 9, eu não sei quanto que é o x, então eu não consigo resolver essa conta. Então, menos 1 menos 2x, aqui também eu não consigo resolver essa continha aqui, porque tem uma letra. Então, o que a gente faz? Então, antes de fazer a organização nessa equação, vamos eliminar esse parênteses. E para eliminar esse parênteses, a gente vai usar uma regrinha chamada distributiva. Distributiva, tá? Que é de distribuir. O que a gente faz? Tá vendo esse parênteses? Tem um número encostadinho perto dele. Quando segue aquela mesma regrinha da letra. Quando tiver um número encostado no parênteses, tem um pontinho escondido aqui de vezes. Tá vendo? Então, esse 2, ele vai distribuir para todo mundo que está lá dentro, ó. Ele vai distribuir tanto para o 1, certo? Como ele vai distribuir para o 2. Então, ele vai multiplicar todo mundo que está lá dentro, certo? A mesma coisa vai acontecer desse lado. Ah, então o 5 vai distribuir lá? Não. Lembra que é o número que está encostado no parênteses. Mas aqui não aparece nenhum número, só tem um sinalzinho de menos. Quando isso acontecer, não aparecer nada, você tem que lembrar que é o 1 que está encostadinho ali do parênteses. Então, é o 1 que vai distribuir para todo mundo que está lá dentro, tá vendo? Então, chama distributiva porque eu vou distribuir. Mas nada mais do que eu vou fazer é que eu vou multiplicar isso aqui, certo? Então, essa é a regrinha. Então, vamos lá. O menos 3, como ele não entra na história agora, a gente só copia ele aqui na linha de baixo. Maravilha? Agora, a gente faz a distributiva. 2 vezes 1, 2. Tem que, como eu tenho multiplicando, eu tenho aquela regrinha de sinal, né? Negativo com negativo dá positivo. Lembra? Sinais iguais, resultado positivo. Então, de novo, 2 vezes 1, 2. Negativo com negativo vira positivo. 2 vezes 2x dá 4x. Tem que ir negativo. Com negativo vira positivo, certo? Olha lá, eliminamos o parênteses, fizemos a multiplicação aqui, certo? Deu esse resultado aqui. Igual, o 5 não está participando, então a gente copia ele normalmente, certo? E faz a multiplicação. 1 vezes x dá um x. Negativo com positivo que está aqui, sinais diferentes, sempre fica negativo. 1 vezes o 9 dá 9. Negativo com negativo vira positivo, ok? Eliminamos os parênteses, agora é só seguir os outros dois exemplos que já acabamos de fazer. Vamos organizar, tem uma letrinha aqui e tem uma letrinha aqui. Então, vai tudo para o primeiro membro, ó. O 4x já está no primeiro membro, então é só copiar, certo? Esse menos x vai passar lá para o primeiro membro, lembra? Operação inversa. Se aqui é menos, subtração, ele vira adição, ele vira mais lá do outro lado. Não tem mais nenhuma letra. Sinalzinho de igual. O 5 já está aqui, eu já copio ele. O mais 9 já está no segundo membro, só copio, não vai trocar. Menos 3 vai trocar, ele vai sair do primeiro membro e vai vir para o segundo. Subtração, troca de membro, vira adição. Mais 3. E o mais 2 também vai trocar de membro, vai ficar menos 2. Adição, trocou por subtração. Agora, só resolver a continha. 4x mais 1x, eu fico com 5x. Igual 5 mais 9, 14. 14 mais 3, 17. 17 menos 2, 15. Agora, só finalizar. Lembrando que aqui tem um pontinho de multiplicação. Então, eu fico com x igual a 15. O 5 estava multiplicando bem, dividindo. Logo, meu x é igual a 15 dividido por 5, 3. Ok? Maravilha. Bem tranquilo, né? Vamos para mais um exemplo. Temos aqui mais uma equação do primeiro grau. A diferença dessa é que ela tem algumas frações. Qual que é a técnica para resolver quando eu tenho equação que envolve frações assim? A técnica é igualar meus denominadores, tá? Então, aqui já entra um pouquinho mais de técnica, certo? Como que eu igualo isso aqui? Eu calculo o meu MMC dos denominadores, tá? Então, a gente vai ali no cantinho. A gente vai calcular o MMC de quem? Do 4, do 3 e do 12. Do 4, do 3 e do 12. Então, a gente coloca os 3, não vai calcular. Faz o tracinho do lado e começa a dividir sempre iniciando pelo 2. 4 dividido por 2, dá 2. 3 não dá para dividir por 2, a gente copia. 12 dividido por 2, 6. Dá para continuar dividindo por 2, então a gente continua usando e utilizando o 2. 2 dividido por 2, 1. Então, quer dizer que acabou, certo? 3 não dá para dividir por 2, baixa. 6 dividido por 2, 3. Não dá mais para dividir por 3, desculpa, por 2, a gente vai para o próximo número primo, que é o 3. Aqui já terminou, é só copiar. 3 dividido por 3, dá 1. E 3 dividido por 3, dá 1, certo? Aí eu pego isso aqui e multiplico. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, o MMC entre 4, 3 e 12 é o 12. Aí o que eu faço? Eu volto aqui, ó. Eu copio a minha equação novamente. Tem que onde tinha o 4, o 3 e o 12, eu coloco o mínimo múltiplo comum entre eles, que é o 12. Então, aqui vai ficar 12, aqui vai ficar 12 e aqui vai ficar 12, certo? Aí aqui tem um processo para achar o número de cima aqui, ó. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse que está aqui embaixo. Eu vou dividir por esse número aqui e o resultado que der, eu multiplico por aquele que está ali em cima, certo? Esse aqui é o procedimento, ó. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes x, 3x. Aí em cima fica 3x. E faço isso com cada um, ó. 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 5, 20, certo? E aqui a mesma coisa. 12 dividido por 12, 1. 1 vezes 1, tá? 1, certo? Feito isso, eu vou usar a ideia do quê? De igualdade. Isso aqui não é igualdade? Isso aqui embaixo tudo é igual, em cima também vai ser igual. Então, a partir do momento que eu igualo aqui, eu posso cortar os denominadores. Eu fico só com 3x menos 20 igual a 1. Maravilha? Pronto. Essa é a regrinha. Agora resolve a equação conforme a gente já estava fazendo. Letra no primeiro membro. Quem não é letra, a gente passa para o segundo membro, certo? Bem tranquilo assim. Então, vamos lá. Vamos ficar com 3x, certo? Igual. O 1 já está desse lado. E o menos 20, ele passa para o outro lado, mais 20, certo? Então, a gente fica com 3x igual a 1 mais 20, 21, certo? Maravilha? Agora, lembrando que aqui tem um pontinho de vezes. Meu x é igual a 21. O 3 está multiplicando, passa dividindo. Meu x é igual a 7. 21 dividido por 3, 7. Bem tranquilo esse também, né? Então, vamos para mais um exemplo, assim, com fração para fixar melhor. Vamos lá. Mais uma equaçãozinha que eu tenho fração. Então, o mesmo esqueminha. Vamos igualar os denominadores, tá? Eu vou usar esse aqui, que é o mais 5, mas essa técnica vocês podem aplicar para todos que apresentarem algo parecido com isso aqui. Então, a gente vai lá, tira o MMC de 2 e 5, que são os denominadores, que é o número de baixo. E vamos lá. 2 dividido por 2, dá 1. 5 não dá para dividir por 2. Copia aqui embaixo. O 5 não dá para dividir por 2. Eu vou subir no exprimo. 3 também não dá. E o próximo é o próprio 5. Aqui já terminou 1. 5 dividido por 5, 1. Aqui a gente multiplica. 2 vezes 5, 10. Então, esse é o MMC. Então, qual o processinho? A gente vai lá. Troca o 2 e o 5 pelo mínimo múltiplo comum dele, que é o 10. 10, 10. E agora a gente faz aquele processinho dele lá embaixo, lembra? A gente divide por esse número que está aqui e multiplica aqui. Qual que é a técnica aqui para ficar mais fácil? Vamos fazer 10 dividido por 2, 5. 5 vezes tudo isso aqui, a gente escreve isso. Então, quando tiver mais de número em cima, a gente faz assim. 10 dividido por 2, 5 vezes o que está lá em cima, x mais 5. Certo? Sobre 10. Esse seria esse processinho aqui. Estou escrevendo aqui embaixo, só para ficar mais simples de enxergar. Certo? Agora, esse outro processo é a mesma coisa. 10 dividido por 5 dá 2. Certo? Então, ficaria 2 vezes tudo que está lá em cima. 8 mais 2x sobre 10. Ok? Maravilha, então. Igualou os denominadores. Tchau. E tchau. Então, a gente ficou com 5 vezes x mais 5, igual a 2 vezes 8 mais 2x. Certo? Aqui, aplica aquela regrinha que a gente acabou de ver, que é chamada distributiva. Certo? Ele vai multiplicar todo mundo que está lá dentro. bem tranquilo. Bem tranquilo. 5 vezes o x, fica com 5x. 5 vezes 5, 25. E mais com mais, dá mais. Igual. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 2x, 4x. E mais com mais, dá mais. Daqui para frente, eu organizar a equação, né? Eu tenho uma letrinha aqui no primeiro membro e uma letrinha aqui no segundo membro. Certo? Então, essa já está no primeiro membro. Só copia, mais 4x, passa para o primeiro membro e fica menos 4x. Igual. Aqui já está o 16. Só copiar. Mais 25, passa para cá, fica menos 25. 5x tira 4x, fica com x. 1x apenas. 16 menos 25, eu tenho 16 que é positivo e devo 25, quer dizer que eu pago e fico devendo 9. Então, o meu x é igual a menos 9. Ok? Espero que tenham gostado. Então, reveja o vídeo, faça esses exemplos. O importante é praticar bastante. Peguem lista de exercício, eu vou deixar meu blog aqui na descrição do vídeo. Lá tem listas de exercício. O importante é praticar bastante para entender cada passo a passo que eu fiz aqui. Ok? Muito obrigado. Bons estudos.